Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nerdologia. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e eu só uso a cueca por debaixo da calça. Hoje a gente vai conversar sobre uniformes de super-heróis e como seria o design deles se existissem de verdade. Convenhamos que nenhum herói real em sã consciência usaria os uniformes como a gente conhece. Pra além da cueca por cima da calça e cores chamativas, as roupas otimizadas para impressão colorida nos quadrinhos não tem absolutamente nenhuma consideração sobre o uso pelo seu portador. Porque, assim, onde diabos o super-homem guarda aquela capa? Como ele consegue não estourar todos os botões da camisa toda vez que aparece uma urgência e precisa se livrar da roupa de repórter? E, por último, como ele tem tanta habilidade como designer de moda pra pensar e construir o traje com a mensagem certa? A gente vai, então, a partir dessa premissa, resolver o uniforme do super-homem. Um ponto de cada vez. Pensar no uso do traje do super-homem é como pensar nas roupas que você usa pra ir na academia, pro trabalho e depois pra farra. Tudo uma em cima da outra. Já pensou no desconforto? O nosso exercício mental vai buscar solucionar exatamente essa questão a partir de alguns princípios simples de design. A começar pelo colan. No caso do super-homem, a gente vai considerar que o material não é um problema, seja por conta da sua super-aura rente à pele que protege o traje, ou pelo tecido kriptoniano costurado por Marta Kent, seja lá com que agulha super-poderosa. Mesmo com um uniforme indestrutível, de nada adianta se o super-homem não for capaz de trocar entre ele a sua roupa de jornalista em cabines telefônicas em metrópoles. Afinal de contas, ele precisa da identidade secreta pra proteger as pessoas que ama dos seus super-vilões. Aqui, a partir dos princípios de design centrado no usuário, nosso traje tem de ser, primeiro, útil, ou seja, resolver o problema esperado, como não deixá-lo pelado e ser possível esconder debaixo do seu disfarce. Segundo, deve ser fácil de usar, evitando obstáculos para uso, como dificuldade de vestir ou desconforto. E, terceiro, deve ser desejável, ou seja, emocionalmente engajante, pensando na mensagem que comunica e sensação que dá ao seu portador. Pra isso, a gente tem que fazer algumas perguntas meio engraçadas, como, por exemplo, o qual alongado é o super-homem pra alcançar um zíper nas costas? Ou então, como ele vai no banheiro usando esse traje debaixo da roupa? Ou, ainda mais crítico, o quão prático é esconder a capa dentro do terno de repórter? Bom, para o dia-a-dia, o macacão longo de peça única estaria completamente descartado pela sua dificuldade de uso. Muito mais provável seria um traje rente ao corpo em duas peças, uma para a calça e outra para o torso, talvez seguros por fivelas. Esse traje também teria mangas e pernas relativamente curtas, impondo uma restrição que impede ativamente o usuário de se descuidar e exibir o traje secreto por debaixo de roupas comuns de escritório. Uma escolha de design e boa prática de usabilidade similar ao infame terceiro pino das nossas tomadas, que impede que a gente conecte incorretamente nas paredes e circuitos com aterramento. Agora, quanto às botas, a bota também seria descartada, pela sua completa impraticidade para ser escondida. A melhor solução seria um tênis, como o de Miles Morales, ou melhor ainda, até combater vilões descalço mesmo, dado que o nosso herói não teria que se importar com farpas e proteção para a pele. Esse é um bom caso de uso do minimalismo, onde menos funcionalidades é igual a ter menos problemas para tratar. Aqui, menos pode ser mais, e forma deve seguir função, que no caso da bota é absolutamente nenhuma função e utilidade para o super-homem. Já sobre a capa, seria necessário trazer algum tecido que seja leve e fino o suficiente para esconder sob as roupas e que não se rasgue em grandes velocidades. Talvez, poderíamos pensar em uma capa em nylon, usado em paraquedas, que são armazenados em mochilas compactas e rapidamente ajetados quando para uso em queda livre. Mas pensando no volume absurdo que isso representa, inconveniente de agarrar em superfícies e ser usado contra o próprio super-homem em combates com super-vilões, o melhor é seguir o conselho da Edna dos Incríveis, então, nada de capa. Por fim, mas não menos importante, temos de falar da comunicação do traje. Quais cores, quais acessórios e qual símbolo? Quando a gente fala de um traje que comunica a ideia certa, por exemplo, a gente tem o Batman, que quer transmitir medo através do morcego inspirado nos seus traumas de infância. Ou até o super-homem mesmo, com o símbolo no peito que significa esperança em kriptoniano. Mas nenhum deles é realmente bem sucedido. Primeiro, que o Batman comete um erro clássico em projetos, acreditando que as suas próprias dores e medos serão os mesmos de seus oponentes, ou seja, dos seus usuários. E pior ainda é o super-homem, que escreve em kriptoniano um símbolo voltado para o público humano. Bom mesmo é o Coringa, o Joker, o palhaço, que ataca diretamente os nossos traumas de infância por meio da sua cara pintada de palhaço. Mas isso só daria para ter certeza se fizéssemos pesquisa de público para saber se de fato o que dá mais medo é o palhaço ou o morcego. O importante aqui é que esse traje tem de comunicar pensando não na experiência do herói, mas sim no público com que lida. Assim sendo, para comunicar esperança e chamar atenção, esse nosso uniforme hipotético deveria ter cores saturadas e luminosas. Isso o super-homem clássico já faz muito bem com seu vermelho esse ano, que quando colocadas no círculo cromático, que é uma ferramenta de design para entendimento da relação entre as cores, a gente vê que são tons quase que opostos com relação de complementariedade, fazendo com que se destaquem enquanto juntos. No entanto, seria necessário repensar completamente o símbolo no peito, trazendo algo mais conectado à cultura humana. Aqui, o super-homem da série Entre a Foice e o Martelo executa magistralmente bem a tarefa pensando no seu público. Já no caso do super-homem tradicional, talvez um símbolo ligado à luz, farol ou ao sol, fosse uma opção mais próxima ao significado de esperança que ele quer comunicar. Agora, muito mais importante do que o símbolo usado, a gente tem que perguntar, como os heróis trabalham o marketing deles? Pois fato é que a Coca-Cola, por exemplo, não é a marca forte que é somente por conta das suas letras cursivas e cor vermelha, mas sim pela forma como nos bombardeia de comunicações cotidianamente. Heróis, sem a assessoria de marketing correta, facilmente poderiam ser vilões nos olhos do público. Não é à toa que o J.J. Jameson do Homem-Aranha consegue tanta atração com o clarim diário, e que o aranha acaba enrascado como a gente vê. Exemplos notáveis seriam a Vought International, de The Boys, ou a Associação de Heróis, de One Punch Man, que controla a imagem e vida dos heróis, seja pelo bem ou seja pelo mal. Um super-homem na vida real certamente traria mais medo pelos seus superpoderes e capacidade inimaginável de destruição do que necessariamente um exemplo de esperança. Talvez se aproximasse mais de um Dr. Manhattan e nosso temor atômico do que da real mensagem que gostaria de transmitir. Dessa forma, o traje não seria o suficiente para lidar com toda a comunicação. Seria necessária a contratação de times inteiros, produção de conteúdo personalizado e uma boa assessoria de marketing para garantir que tudo não vá por água abaixo. Afinal de contas, para muito além do herói, o super-homem é a ideia de inspiração que cria na cabeça das pessoas. Assim, no mundo real, para chegar a essas soluções de design, a gente entrevistaria os heróis, os seus parceiros, a gente mapearia as soluções do mundo real, testaríamos com diversos protótipos antes de chegar na solução final. O que não é tão diferente do que o Homem de Ferro faz entre as suas diferentes atualizações de armadura. Mas como a gente vê claramente nos quadrinhos, alguma solução nesse caso é melhor do que solução nenhuma. Afinal de contas, não dá para continuar com a mesma cueca por cima da calça para sempre. Muito obrigado por assistir esse vídeo! Se você gostou, deixe um comentário e se inscreva aqui no Nerdologia. Se você se interessa por assuntos como esse e estudos de mídia no geral, conheça o Mimimídias. A gente é um canal no YouTube e um podcast semanal também. É só buscar por Mimimídias que você encontra a gente. Um abraço e até logo! Tchau! 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 Tchau!